Se todo lugar que eu olho eu vejo o seu rosto Se a brisa do oceano vem e traz seu gosto Quando você chegar perto eu quase desmaio Vai ficar marcado hoje, dia 3 de maio Acordei bem cedo e decidi tentar a sorte Na minha vida a timidez sempre falou mais forte O seu não, eu já ganhei, se me zombar eu saio Vai ficar marcado hoje, dia 3 de maio Chegou a hora e do seu lado eu começo a suar Foi mal, eu já nem sei mais o que ia dizer Trouxe essa flor de plástico pra te presente Eu vou te amar até a flor morrer Quando amor bate na porta é só deixar ele entrar Na vida tem que escolher se o mais certo é não ter medo de errar O beijo tão gostoso que você me deu me fez esquecer da hora Eu viajei direto pra Saturno e não voltei até agora Me acertou feito um raio Não vou me esquecer dia 3 de maio Chegou a hora e do seu lado eu começo a suar Foi mal, eu já nem sei mais o que ia dizer Trouxe essa flor de plástico pra te presente Eu vou te amar até a flor morrer Quando amor bate na porta é só deixar ele entrar Na vida tem escolhas o mais certo é não ter medo de errar